Quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra, sede do 3º de 2016. Senhoras e senhores, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos a quarta sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra da Legislatura, 2003-2016, do ano Legislativo de 2016. Nós estamos na 15ª Legislatura e na 44ª Mesa Diretiva do Poder Legislativo de Guaíra. Desde 1952, são 64 anos de trabalho, dedicação e contribuição deste poder ao nosso município. Convido o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Ademilson Simeão. Presente. Almir Bueno. Presente. Franciele de Lima Danelon. Presente. Getúlio Benito Centurião. Presente. Mirian Teleste. Presente. Oswaldino da Silveira. Presente. Rosana de Lima Brise. Presente. Rossano França Triquês. Presente. Sandro Sabino Borges. Presente. Tereza Camila dos Santos. Presente. Valberto Paixão da Silva. Presente. Havendo coro legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Quero cumprimentar as senhoras e aos senhores vereadores, autoridades aqui presentes, colaboradores desta Casa de Leis, ao estimado público presente, à imprensa, ao rádio ouvinte e à internauta que nos acompanham. Meu muito obrigado pela presença e à participação de todos. Pedimos a Deus que abençoe os nossos trabalhos nesta sessão. Convido o senhor secretário para proceder à leitura de um texto bíblico. Convido a todos para acompanharem em pé. Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Coloco em discussão a ata da terceira sessão ordinária do dia 29 de novembro de 2016. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada. Solicito ao senhor secretário para que proceda à leitura dos expedientes. Conselho Estadual do Meio Ambiente, Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ofício número 14, 2016. Senhor presidente, informamos que o município de Guaíra, por meio do Coripa Consórcio Intermunicipal para a Conservação do Remanescente do Rio Paraná, e áreas de Influência, atendeu o disposto no artigo 3º da Resolução SEMA 88-2013, e pode exercer as atribuições de licenciamento e fiscalização ambiental de âmbito municipal das tipologias definidas pelo SEMA, conforme anexo da citada Resolução SEMA 88-2013. Com nossos votos de sucesso para essa egregia casa, solicitamos a vossa excelência que dê ampla divulgação a esse importante momento histórico no processo de gestão ambiental local, e colocamos-nos à disposição de vossa excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais. Ricardo Suavinski, Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Presidente do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Fica à disposição dos senhores vereadores. ACAMOP, Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do Paraná, Ofício 41 de 2016. Ao senhor presidente, assunto, fechamento do Hospital Bom Jesus. Senhor presidente, a Associação de Câmaras e Vereadores do Oeste do Paraná, ACAMOP, vem por meio deste ofício o convidar para participar da ação coletiva contra o fechamento do Hospital Bom Jesus em Toledo. Aproximadamente 2.500 pessoas são atendidas e terão que ser remanejadas para outros hospitais que não estão preparados para o aumento da demanda, e 450 funcionários ficarão desempregados. A ação acontecerá no dia 10 de março de 2016, inicialmente às 9 horas, visitando o comércio e cidadãos. Às 14 horas, abraço ao Hospital Bom Jesus. E às 16 horas, fechamento na BR-467, divisa entre os municípios Cascavel e Toledo. A ACAMOP representa hoje 52 câmaras municipais da região oeste do Paraná, e essa é a hora de nos unirmos por essa causa e impedir que o pior aconteça. Juntos somos um legislativo mais forte. Reitero minhas expressões de elevada consideração e estima, respeitosamente, Rômulo Quintino, presidente da ACAMOP. Fica à disposição dos senhores vereadores. Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu, Ofício Circular nº 1 de 2016. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Câmara Municipal, integrante dos municípios lindeiros paranaense, senhor presidente, segue no anexo para conhecimento de vossa excelência, cópia do requerimento 5 de 2016 da vereadora Cleonice Maldaner. contamos com seu apoio, conforme menciona o requerimento aprovado por unanimidade dos vereadores da Câmara Municipal de São Miguel do Iguaçu, Paraná. Atenciosamente, Nilton Wernski, presidente. Fica à disposição dos senhores vereadores. Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Centro Legislativo, presidente Aníbal Cury. Requerimento, requer o aumento do efetivo policial da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, BPFROM, localizada no município de Guaíra, Paraná. O deputado que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, requer, após ouvido o soberano plenário, o registro na ata dos trabalhos da presente sessão, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor Carlos Alberto Richa, governador do Estado do Paraná, bem como ao excelentíssimo senhor Wagner Mesquita, secretário de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, o aumento do efetivo policial do Batalhão de Polícia Militar de Fronteira, BPFROM, localizado no município de Guaíra, Paraná. Sala das Sessões, em 14 de setembro de 2015, Cláudio Palozzi, deputado estadual. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência, Comunicado, CM 200-621 de 2015. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade APMF da Escola Estadual Maria Bover Ensino Fundamental, PDDE Educação Integral, valor de R$ 25.450,00. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Comunicado, 2.619 de 2015. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guaíra, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Prefeitura Municipal de Guaíra, entidade. Alimentação escolar, pré-escola, R$ 7.600,00. Mais educação fundamental, R$ 1.452,00. Alimentação escolar, creche, R$ 6.600,00. Alimentação escolar, AEE, R$ 670,00. Alimentação escolar, EJA, R$ 642,00. Alimentação escolar, ensino fundamental, R$ 15.072,00. Mais educação fundamental, R$ 1.452,00. Alimentação escolar, ensino fundamental, R$ 15.072,00. Alimentação escolar, pré-escola, R$ 7.600,00. Alimentação escolar, AEE, R$ 670,00. E alimentação escolar, creche, R$ 6.600,00. Fica à disposição dos senhores vereadores. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicado, R$ 2620,00, de 2015. Senhor presidente da Câmara Municipal de Guaíra, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guaíra, Programa Alimentação Escolar, EJA, R$ 642,00. PNAT, R$ 6.958,89. PNAT, R$ 666,72. PNAT, R$ 2.319,63. PNAT, R$ 2.319,63. PNAT, R$ 666,72. PNAT, R$ 6.958,89. Total da cota, R$ 92.420,31. Fica à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 14 de 2016, data 4 de março de 2016. O vereador que é presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica o excelentíssimo senhor Fabián Perci Vendrúsculo, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Sejam executadas melhorias em geral na Avenida Marginal, tais como limpeza, patrulhamento e execução de cascalhamento ou colocação de pedra brita. Câmara Municipal de Guaíra, vereador autor Almir Bueno. Defiro a presente indicação. Requerimento número 1 de 2016, data 4 de março de 2016. O vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, requer, após ouvido plenário e aprovado, o envio de expediente ao excelentíssimo senhor Fabián Perci Vendrúsculo, chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que encaminhe a esta Casa de Leis, no prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 29, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, os seguintes documentos. Relação dos materiais esportivos adquiridos no ano de 2013, 2014, 2015, e meses de janeiro e fevereiro de 2016, bem como cópia das notas fiscais e ordem de compra. Relatório que comprova a distribuição dos materiais adquiridos e para onde foram destinados. Justificativa. Serve o presente expediente para que os vereadores possam ter acesso a estas informações para viabilizar o exercício fiscalizatório, bem como prestar esclarecimentos e informações à população. Câmara Municipal de Guaíra. Guaíra, em 4 de março de 2016. Vereador, autor, Sandro Sabino Borges. Em discussão, o requerimento 001 de 2016. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais matérias inscritas. Terminada a parte reservada à leitura e deliberação das matérias do expediente, passamos para os oradores. Dez minutos para cada vereador escrito. Vereador Oswaldino da Silveira. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários da casa, ouvintes, senhores e senhoras que aqui estão. Senhor presidente, no dia 20 e 21, próximo passado, aconteceu o oitavo encontro do Terço dos Homens no Santuário Nossa Senhora Aparecida, com a participação de mais de 53 mil homens, mais de 53 mil homens, vindo de todos os recantos do país. Eu gostaria, senhor presidente, pediria para que fosse mostrado no telão, para os senhores terem uma ideia do movimento que aconteceu naquela ocasião. O que é o tes hermano que aconteceu naquela ocasião? Ó Maria, a igreja do santo rosário, mais arte de árvores, mais um santuário, o mundo sem fé, na voz e com som, a junto desse mundo, o contexto do som é tua história. É o som do ar e sol, os dedos revelos, e se encontrou a amizade do Senhor. O santo evangelho, quem se animou, você é a vida que recebeu o teu amor de novo. Ó Maria, a igreja do santo rosário, mais arte de árvores, mais arte de árvores, mais arte de árvores, o mundo sem fé, na voz e com som, a junto desse mundo, o contexto do som é tua história. Ó Maria, a igreja do santo rosário, mais arte de árvores, 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 mais arte de árvores. Ó Maria, a igreja do santo rosário, mais arte de árvores, 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 mais arte de árv Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, juntamente com mais de 53 mil homens que lá estavam, também estiveram 95 homens de Guaíra participando desta Romaria. Que aqui estão, uma grande parte, que aqui estão para se apresentarem a esta casa pelo trabalho realizado. Lá estiveram, senhor presidente e senhores vereadores, 95 homens de Guaíra, lá estiveram pioneiros, pioneiros como o Marçal Bueno, o mais idoso, ou melhor dizendo, o mais experiente do grupo. Lá estiveram, senhores vereadores, empresários, empresários, como o popular Carlinhos da Famácia Globo, lá estiveram, também, empresários, como o Marcelo Falsi, coordenador de grupo. Lá estiveram, também, empresários, como o Alcide, Alcide Turati, da Farmácia América. Estiveram, lá, também, o Manuel, o incentivador espiritual do grupo. Empresário, como o Carremiro dos Santos, da Landel. Empresário, como o Benjamim Skolmovski. Lá estiveram, senhores vereadores, também, agricultores. E também estiveram, lá, senhor presidente, desempregados. Desempregados que acompanharam essa romaria. Estes 95 guairenses, que aqui estão, senhor presidente, que percorreram mais de 2 mil quilômetros com interesse único, senhores vereadores, senhoras vereadoras, com interesse único de venerar a padroeira deste país, Nossa Senhora Aparecida, para que, entre outras intenções, principalmente, estiveram lá 95 homens, principalmente, para pedir a ela que interceda junto, que interceda junto a Deus, Criador do Universo, que é brasileiro também, para que ele ilumine a todos, a todos os administradores deste país, cuja situação deste país, que preocupa a todos nós, brasileiros, preocupa, senhor presidente, principalmente, aos milhares de brasileiros que já perderam seus empregos e encontram-se à mercê da sorte, passando por necessidades. Senhor presidente, considerando atitude desses lumeiros que aqui estão, que lá estiveram, considerando essa atitude de ter sido de interesse de toda nossa comunidade, também, independente, independente de religião ou cor partidária ou de qualquer outro interesse, considerando, senhor presidente, nós requeremos que após vossa excelência ouvir desse plenário, que após ouvir dos senhores vereadores e senhoras vereadoras com assento nesta casa, que seja, senhor presidente, considerado nos anais da casa um voto de louvor, ou melhor, um voto de agradecimento em nome dessa casa de lei, pela força de vontade, pela força de vontade desses homens que aqui estão em contribuir, contribuir com o que mais preocupa o povo brasileiro nesse instante, que é o resgate do desenvolvimento desse país, para que esse país possa voltar a gerar renda e emprego. senhores, obrigado por aqui ter vindo e principalmente obrigado por terem ido se deslocando daqui, como já dissemos, e percorrendo mais de 2 mil quilômetros e lá pedir, pedir a ela, que é a padroeira desse país, para que nos ajude, porque este é o momento de nós nos darmos as mãos, independente de qualquer interesse, e procurar defender esse país que tanto amamos e que se chama Brasil. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu gostaria de falar em nome da Câmara que a Câmara eu como presidente vamos apoiar esse louvor a todos os senhores também, e agradecer a vocês também pela oração que vocês têm feito por todos nós, por todos os brasileiros e todos nós precisamos disso aí e tenho certeza que se todos os brasileiros e brasileiras tiverem essa atitude que vocês tiveram aí eu tenho certeza que o nosso Brasil estaria bem bem sorridente, bem feliz. Obrigado para vocês. com a palavra ao vereador Rossano França Triques o vereador Rossano dispensa a palavra com a palavra ao vereador Santos Sabino Borges Excelentíssimo senhor presidente nobres amigos vereadores público aqui presente funcionários dessa casa ouvintes da rádio Guaíra internautas meu muito boa noite da mesma forma senhor Oswaldinho que o senhor subiu nessa tribuna para homenagear esses senhores que estiveram presente lá na Aparecida do Norte eu também vou usar um pouco das minhas palavras não só para homenagear esses senhores mas como a Vossa Excelência que também sempre está à frente dessas ações fico contente em ver a massa que seguiu até a Aparecida do Norte para estar rezando e pedindo mesmo para Deus para nos ajudar e nos fortalecer cada dia aqui nessa terra porque só o poder de Deus mesmo para nos ajudar gostaria senhoras e senhores dizer que nós devemos pedir mesmo todos os dias quase todos os dias pela manhã assisto o jornal e cada dia que passa nós só vemos tragédias notícias só notícias ruins no nosso país e no mundo tem um jornal que se chama Bom Dia Brasil só que infelizmente é eu acho que é um mau dia Brasil porque só tragédia então é dessa forma que cada um de nós tiver Deus no seu coração fizermos a nossa parte assim nosso mundo irá melhorar gostaria de deixar aqui algumas situações que estão acontecendo em nosso município foi lido aqui pelo secretário o anúncio a Camob convidando nós vereadores parlamentares e toda a comunidade dos 18 municípios que fazem parte da 20ª Regional de Saúde a comparecerem amanhã às 14 horas na Câmara de Vereadores de Toledo a situação senhoras e senhores é crítica quanto a questão da saúde alguns dias recebemos uma péssima notícia a respeito do fechamento do Hospital São Paulo que é da nossa cidade como já é de conhecimento de todos alguns anos já foi fechado o Hospital Santa Rita e agora veio essa notícia péssima a nós parlamentares e a toda a comunidade guairensa porque no momento nós onze vereadores e o prefeito não só a responsabilidade mas sim a pressão que a comunidade nos põe em tentar resolver essa situação gostaria de deixar aqui também estendendo o convite que já foi feito pelo secretário pedindo se possível comparecer também a Toledo quem puder para acompanharmos essa situação se o tal São Paulo já anunciou o fechamento aqui já é ruim imagine o que colhe 20 municípios 18 municípios que só corre que é o Hospital Bom Jesus existem vários argumentos mas a questão financeira é a pior o nosso município senhoras e senhores aconteceu que em gestões passadas o ministério público ajuizou uma ação civil pública contra um ex prefeito e alguns servidores sobre a questão de contratação de médicos sobre aviso mas eu e muitos de nós guairenses nos recordamos que quando existia os plantões sobre aviso aqui em nosso município eram se resolvidos vários vários problemas questões de pequenas cirurgias atendimento com cirurgião aqui em nosso município não era preciso deslocar todos os dias veículos para procurar tratamento em Toledo como é feito o ministério público entendeu que não era legal que não era legal essa contratação desses médicos mas estive conversando com quem participa e quem presencia todos os dias essas questões da saúde no nosso município eu tive conhecimento senhoras e senhores que o cancelamento dos plantões sobre aviso que tinha que existia aqui em nosso município não é nem a metade do que é gasto hoje com o transporte e o que é pago fora do nosso município para atender as pessoas com a maior dificuldade que para conseguirmos uma vaga fora devemos implorar e chorar para Deus para ver se conseguimos uma vaga fora mas o ministério público disse que era ilegal e agora com o hospital fechando o que as autoridades irão fazer sobre isso vamos contratar novamente vamos ter que assumir um hospital sendo que o próprio sistema do município já não comporta os gastos que existentes vamos assumir um hospital e quem vai arcar quando existia essa situação era precário mas resolvia e hoje que não vai existir mais como foi anunciado pela diretora do hospital o fechamento e há uma intenção do prefeito em municipalizar se transformar em uma entidade o hospital sem fins lucrativos mas mesmo assim o município tem que arcar com as despesas não é só de doações e de de vontade que vai funcionar tem que ter dinheiro então gostaria aqui de pedir para algum dos nobres vereadores que se tem alguma informação real e concreta sobre as ações depois da reunião que tivemos a semana passada com o executivo até se pronuncie aqui e diga a comunidade guairense é a situação que está porque eu do dia que teve a reunião não tive mais nenhuma informação positiva sobre isso também gostaria aqui senhoras e senhores de comentar a respeito do requerimento que fiz sobre a aquisição de materiais do esporte uma situação que eu gostaria de deixar aqui bem clara aos responsáveis pela secretaria aos parlamentares e a comunidade é que como é de praxe senhoras e senhores não só pela secretaria de esportes mas por todas as secretarias do nosso município que faz parte do executivo da prefeitura quero deixar um alerta por ser um ano eleitoral existem várias várias ações que o executivo tem que brecar que é questão para que não se haja o uso da máquina pública para conseguir votos vamos ser bem realistas então eu quero explicar aqui o meu requerimento que foi adquirido até um valor alto sobre materiais de esporte eu dei uma olhada dei uma analisada e pedi eu quero pedir para que eu possa ficar atento sobre o destino desses materiais que as vezes pode ser favorecido um aqui outro ali e na realidade não pode se for dentro da lei tudo bem vai ser distribuído mas quero deixar um alerta ao prefeito aos seus secretários seus diretores eu como fiscal no município estarei atento nas ações e principalmente sempre estou mas principalmente nesse ano por ser um ano eleitoral na verdade não estou fiscalizando estou ajudando para que não ocorra um erro e ele tem que pagar no futuro então esse é o motivo desse requerimento que fiz e aguardo esses documentos para tirar as minhas dúvidas as minhas conclusões e fiscalizar eu queria só finalizar senhoras e senhores nós vereadores vossa excelência me concede mais um minuto nós temos um compromisso com a comunidade e vou tornar a dizer aqui nós temos o nosso compromisso nós legisladores fiscais mas a comunidade também tem os seus deveres de nos ajudarem mais ou menos dois vereadores muito obrigado de nos ajudarem a fazer o nosso trabalho como sempre venho cobrando aqui a presença da comunidade aqui nessa casa está bonito hoje está repleto está cheio aqui o plenário vamos participar vamos participar vamos dialogar com os vereadores e vamos cobrar o que é justo do fiscal e do legislador do nosso município não cobre coisas absurdas algo que não podemos alcançar que não é o nosso dever porque quando não alcançamos a comunidade fica triste com o parlamentar mas deve-se cobrar do que realmente é por lei o que o vereador deve se fazer então acompanhem senhoras e senhores esta casa e os trabalhos de cada parlamentar meu muito obrigado e boa noite essa foi a palavra do vereador Sandro convido agora o vereador Beto meu boa noite senhor presidente a mesa diretiva funcionário desta casa demais vereadores funcionário público o público que aqui está presente também os ouvintes da rádio que nos acompanham internauta muito bom ter a casa cheia hoje que bom que se fosse toda a sessão dessa forma que muitas vezes a gente vem a sessão a casa vazia a gente fica até meio sabe meio ruim até de mostrar um pouco do trabalho e sentir um pouco a presença do público desde já eu gostaria de parabenizar a saída de vocês todos aí esse encontro que aconteceu aí vocês pedindo também orando rezando pelo nosso município aí na parecida eu acho que só temos nós aqui também agradecer com certeza vocês levaram a cada um de nós legislador do nosso município pedindo que Deus nos abençoe e assim a gente só tem a agradecer também aí a presença de vocês representando também o nosso município de Guaíra nessa caminhada que vocês tiveram também eu gostaria em nome do Laércio que está presente agricultor da área rural pedindo para parabenizar e agradecer todos os participantes que participaram da prova dos três tambores no CTG no último domingo e aí uma jovem aí a Júlia mais uma vez consagrando-se campeão aí na prova dos três tambores nas duas categorias então a prova inclusive está querendo ver se consegue colocar juntamente a festa das nações aí assim para mostrar um pouco quem não conhece a prova dos três tambores assim incentivando também o nosso jovem do município de Guaíra para dar mais um ânimo assim mais incentivo a esse jovem e eu vim a essa tribuna também senhor presidente uma coisa que chama muito a atenção de nós todos já faz alguns dias que a gente está lutando e também em contato com os demais colegas vereadores do oeste do Paraná é sobre situação do hospital Bom Jesus também que que está prestes a fechar e aí como o vereador até colocou aqui a gente está conectado direto com os demais presidentes de câmara do oeste do Paraná onde que o ano passado eu tive contato com vários presidentes de câmara com várias câmaras do oeste do Paraná a gente pôde fazer um trabalho bem interligado e assim pedindo apoio um do outro e a semana inteira a gente trabalhando em cima disso como amanhã vai acontecer essa reunião hoje de manhã já aconteceu uma reunião em Toledo com o executivo ministério público de Toledo e amanhã uma reunião de planejamento dos trabalhos que vai acontecer e aí é onde que o presidente da Camop com os demais presidentes de câmara pede o apoio também da nossa câmara aqui do nosso município onde que os demais vereadores também que possam participar junto assim para dar mais força e na quinta-feira também onde que foi lido esse ofício onde vai ter aí a mobilização às 16 horas acontece em Toledo até mesmo fechando a BR e assim chamando atenção das autoridades sim dos nossos políticos e nossos representantes do Estado da esfera estadual e também da esfera federal aonde que temos que cobrar mais ação do governo que possa ajudar assim o Bom Jesus para que não venha fechar porque se chegar de fechar o Bom Jesus com certeza vai ser uma perca muito grande não só para um município mas são 18 municípios que é atendido ali no Hospital Bom Jesus em Toledo então eu acho que quem não puder estar amanhã em Toledo na quinta-feira é muito importante os colegas vereadores a gente se deslocar para lá e abraçar essa causa junto com os demais vereadores do Oeste do Paraná e assim esquecer bandeiras políticas e assim lutar para o objetivo mais certo o objetivo que a gente quer o melhor do nosso município e também do nosso Paraná então peço seu presidente até que se for possível ver com os demais vereadores a gente assim se deslocar até mesmo na quinta-feira para se agregar junto com os demais vereadores da região do Oeste do Paraná para a gente ter essa força e assim botar um pouco de pressão no nosso governante que não venha acontecer e deixar fechar aí o bom Jesus serem as minhas considerações seu presidente foram as palavras do vereador Beto convido agora o vereador Almir senhoras e senhores boa noite quero inicialmente deixar nossos cumprimentos a todos presentes nessa sessão em especial aos membros da igreja aparecida e navegantes que estão presentes aqui da Romaria que estiveram aparecidos no norte muito bem lembrado o senhor Oswaldino pela homenagem feita nesta sessão aos senhores tenho a felicidade do meu pai também fazer parte do grupo e ele sempre está nos trazendo informações e relatos das quintas-feiras que ele se reúne na aparecida então o vereador deixa aí as nossas considerações também a todos os membros de ambas as igrejas que tiveram e se deslocaram até a aparecida do norte fazendo o ciclo de orações em nome do nosso país eu tenho certeza que em nome também da humanidade que acima de tudo nós temos que sempre lembrar do próximo então fica aí as nossas considerações quero pedir também senhor presidente motivo de tristeza pedir um voto de louvor de pesar na verdade nessa ata e o envio de ofício às famílias nós tivemos na semana que passou e eu tinha uma proximidade muito grande principalmente com a ex-servidora do cartório civil de Guairi que veio a falecer na cidade de São Paulo a doutora Odete Juri acredito que a maioria conheceu era era paulista mas mais de 40 anos residindo no nosso município desenvolveu muitas atividades nas áreas culturais autora de livros ou seja presidente do Rotary Club veio a falecer na última quinta-feira eu gostaria de pedir então que constasse em ato esse voto de louvor era já é cidadão honorário do nosso município através da autoria do vereador João Inácio Ames alguns anos atrás salvo engano em 2008 mas eu gostaria que também que deixasse registrado nos anais um voto de pesar pelo falecimento e um envio de ofício aos familiares lembrando com carinho da passagem pelo nosso município da doutora Odete Juri nós vamos encaminhar também um pedido ao prefeito para que possamos estar fazendo uma homenagem com alguma repartição pública ou outra destinação com o nome da Odete Juri e também nós tivemos a informação não era tão próximo mas como como servidor que era do nosso município médico doutor Adilson Gomes Faria que veio a falecer também gostaria de pedir também que constasse em ata esse voto de pesar pelo falecimento e um ouvido de ofício aos familiares ele foi sepultado em Curitiba ele foi mais de 26 anos servidor médico de carreira do nosso município e agora para se aposentar recentemente veio a falecer vítima de câncer nós temos que lembrar desses pioneiros que passaram e contribuíram com o nosso município quero também não poderia deixar de lembrar amanhã nós temos o dia 8 de março que é o dia internacional da mulher e eu não poderia deixar aqui nossas considerações a todas as mulheres em especial as mulheres presentes nessa sessão aquelas que nos acompanham através da rádio de Guaíra e também da internet que está sendo transmitida essa sessão deixar primeiramente três palavras de agradecimento a gratidão o reconhecimento público e a valorização das mulheres acho que são três palavras que contemplam aquilo que nós gostaríamos especialmente de deixar a todas as mulheres em especial do nosso município pela passagem do dia internacional da mulher a gratidão o reconhecimento e a valorização então fique aí as nossas considerações nesse sentido e já falando dos nossos trabalhos que nós desenvolvemos durante a semana nós tivemos participando da reunião do Conselho da Mulher Conselho esse que tem desenvolvido as ações principalmente na questão da saúde na questão social e na questão da segurança da mulher quero deixar nossas considerações a todos os membros do Conselho da Mulher que se reúne e que desenvolve as suas atividades além do regato dos trabalhos apresentados no Conselho teve também o planejamento agora das ações do mês de março que é o mês da Mulher como também o planejamento das ações e início de palestras de valorização da Mulher que vai ser feito nos bairros nas associações de moradores fique aí também a nossa fala e um puxão de orelhas aqui aos nossos homens aos nós homens que foi apresentado um relatório das vítimas do nosso município de agressão física e verbal das mulheres é uma vergonha em pleno ano de 2016 nós temos números eu não vou aqui ressaltar os números o tanto que as mulheres ainda são agredidas por nós homens então fique aí alerta você que possa estar nos ajudando orientando a divulgar a questão principalmente ok também estive na palestra que teve cultivando água boa no último sábado o nosso município através do teólogo da igreja ele é da igreja católica mas contratado pela Itaipu binacional com o município Leonardo Boff que veio falar sobre sustentabilidade eu não vou entrar no tema que é muito longo e já está me indo o tema nós tivemos a audiência pública senhores vereadores falando especialmente para os senhores agora nesse momento e também para os demais munícipes estive olhando aqui uns dados não foi possível olhar todos os dados vereador Sando da audiência pública o município faz audiência pública a cada quatro meses os senhores estão presentes que presta contas daquilo que foi gasto os recursos públicos então fique aí a informação que eles quiserem acompanhar a cada quatro meses o prefeito o contador do município quando da câmara vem aqui e presta contas dos recursos recebidos e aonde foi gasto e todo cidadão tem o direito a palavra a de questionar a de pedir informações e a de orientar onde estão sendo os gastos os valores mas a minha que eu quero relatar aqui são os números que foram apresentados sabe quanto foi a receita de recursos próprios do nosso município no ano de 2015 do ano todo na área do IPTU SSQN a parte que cabe ao município do imposto de renda o ITBI que é sobre as propriedades sabe quanto nós arrecadamos de recursos próprios 8.475.000 reais esses são os recursos próprios que o município arrecadou da fonte livre onde o prefeito pode dar destinação nas várias políticas públicas esse é o que nós contribuímos diretamente com o nosso município aqui na esfera municipal 8.475.000 reais apenas no ano todo e aí como o ano passado teve o refrig que foi uma oportunidade daqueles que tinham débito com o município foi arrecadado 1.574.000 reais com o refinanciamento dos débitos pendentes daqueles que aproveitaram essa oportunidade isenta dos juros das multas e das taxas e aí cresceu um pouquinho mais o nosso orçamento passando da casa dos 10 milhões em 2015 de arrecadação e sabe quanto o nosso município arrecadou o ano todo e aí com o retorno das políticas públicas que vem através do governo federal do governo estadual nós conseguimos trazer de recursos para o nosso município setenta e nove milhões setecentos e trinta e quatro mil reais esse é todo o recurso que o nosso município teve de disponibilidade de primeiro de janeiro até trinta e um de dezembro do ano para gastar nas treze secretarias municipais em todas as políticas públicas lembrando de que a maioria desses recursos são carimbados para a educação e para a saúde dentro da proporção que manda as leis que regem o nosso país né e o outro dado aqui rapidamente é o dado da questão da indústria veja como nós precisamos avançar na questão da indústria sabe quanto nós arrecadamos de tributos na indústria e comércio durante o ano todo 13.936 reais 13.936 reais foi o que nós arrecadamos do setor de indústria do nosso município veja como o nosso município é carente de ampliação de recursos públicos principalmente na questão da indústria e aí nós esperamos agora com a vinda da Copa Grill que estará na sede da região do Bandeirantes onde a Copa Grill fez o investimento de mais de 5 milhões de reais iniciais com previsão de ter de 25 milhões no prazo de 5 anos que é para a questão dos ovos do pintainho nós esperamos que esse recurso possa aumentar consideravelmente no nosso município para que possamos ter aí as demandas serem atendidas são alguns números brevemente que eu gostaria de trazer para conhecimento porque muitas vezes essas informações não chegam no dia a dia dos senhores vereadores daqueles que nos acompanham nas próximas sessões nós vamos trazer mais informações e mais números sobre esses dados aí apresentados quero aqui agradecer a presença também do Batista que é presidente da Associação dos Moradores da Retro Sul nesse sábado agora né Batista vai ter a eleição da nova diretoria então dia 12 de março a eleição da diretoria da comunidade da Vila Retro Sul você que está nos ouvindo das nove horas às sete horas um minuto para considerações finais senhor presidente terá a eleição então para a nova diretoria da comunidade da Vila Retro Sul das nove horas da manhã às sete horas dia 12 de março na sede da Associação dos Moradores é isso né Batista mais um minuto agradeço senhor presidente fique aí então a informação como utilidade pública ao nosso município nós vamos estar falando da questão de saúde e outros encaminhamentos no pequeno expediente porque meu tempo não vai ser suficiente eu trouxe mais assuntos aqui mas o tempo não vai ser suficiente só falar da indicação que nós trouxemos e apresentamos nessa sessão é uma indicação que pede melhorias ali na Avenida Marginal a Avenida Marginal começa ali na Avenida Paraná em direção à comunidade da Santa Paula em torno daquele correo que tem ali que é uma região ainda que não tem a pavimentação adequada os moradores estão sofrendo muito nos últimos anos com a questão da pavimentação principalmente a falta de cascário ou pedra brita nós estamos pedindo então que o executivo municipal tome providência nós já dialogamos verbalmente com os responsáveis há mais de 30 dias como não foi tomado providência nós estamos oficializando o prefeito municipal através de uma indicação pedindo foram as palavras do vereador Almeiro não havendo mais orador escrito passamos para a ordem do dia convido o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores senhor presidente não há matérias escritas na ordem do dia portanto não há necessidade de fazer a chamada dispensada então a chamada e não havendo matéria escrita na ordem do dia passamos para explicações pessoais cinco minutos para cada vereador escrito o vereador Admir Simeão o vereador Admir Simeão dispensou a palavra vereador vereador Valdino eu queria rapidamente aproveitando esse espaço aproveitando esse espaço de cinco minutos para explicações pessoais eu queria pedir desculpa a muitos aqui que a gente não consegue não conseguiu lembrar o nome mas tivemos aqui também a presença do empresário Francisco Mendes que do alto posto liderança que também participou da Romaria e nos colaborou conosco mas senhores eu queria com relação senhores vereadores a esse manifesto que deverá acontecer liderado pela associação das câmaras de vereadores do Oeste do Paraná eu queria deixar claro aqui o nosso posicionamento nós achamos também que se não houver pressão o governo não atende ele não faz ele fica omisso deve haver pressão só que nós deveríamos ter o cuidado dessa manifestação de não que ela aconteça sem criar muito transtorno aos nossos caminhoneiros aos que transportam a produção desse país porque hoje os caminhoneiros estão agonizando estão pagando para trabalhar então temos que fazer a manifestação para tentar sensibilizar o governo para que ele faça alguma coisa em defesa da nossa saúde mas procurarmos também uma maneira de não prejudicar os caminhoneiros que transportam a produção do país pelas nossas rodovias eu queria também aqui lembrou muito bem o vereador Almir que amanhã comemora-se no mundo inteiro o dia internacional da mulher senhores se alguém adentrasse agora aqui nesse recinto e nos perguntasse Deus criou o homem e a mulher a natureza humana é composta por homem e mulher se alguém nos perguntasse qual é a parte mais importante da natureza entre homem e a mulher eu tenho certeza senhores que aqui estamos que ninguém de nós teríamos o constrangimento de afirmar que a parte mais importante do ser humano criado por Deus é a mulher a mãe aquela que Deus serviu-se dela para dar o direito do homem nascer o próprio criador através de sua determinação quando ele sentiu a necessidade de mandar o seu filho pessoalmente fisicamente aqui para traçar o caminho da salvação para o homem e para a mulher ele serviu-se do ventre de uma mulher esta é a prova mais concreta de que Deus ele foi o primeiro a valorizar o ser humano principalmente pela criação da mulher então nós nos sentimos muito a necessidade muito a vontade de afirmar aqui que a mulher deve caminhar sempre ao lado lado a lado em tudo toda a participação da vida do plano de Deus criador lado a lado com o homem não atrás lado a lado e para simplificar e provar isso a Bíblia diz que Deus fez a mulher fez a erva da costela do Adão foi exatamente para que ela caminhe ao lado não atrás então é dispensa comentário aqui sobre a valorização da mulher e fica aqui a nossa humilde de homenagem pelo dia internacional da mulher para que nada de melhor poderíamos desejar a mulher brasileira a mulher guairense a mulher do mundo para que Deus continue iluminando e valorizando o papel da mulher no plano que ele Deus criador construiu aqui no nosso universo obrigado convida a vereadora Rosana dispensa a palavra presidente a vereadora Rosana dispensa a palavra a vereadora tereza senhor presidente senhor secretário nobres colegas vereadores público que nos honra com a presença nessa noite aos internautas aos ouvintes da rádio Guaíra sejam todos bem vindos aqui nessa casa senhor presidente queria aqui aproveitar parabenizar o vereador Oswaldino e todo o grupo de homens aqui presente que esteve presente na parecida do norte nesse grande encontro a gente vê aqui que pelo vídeo pelo telão que foi emocionante então imaginou a emoção lá de perto parabenizar todos vocês pedir a Deus que dê força saúde para continuar cada vez mais seguindo esses encontros parabéns por tudo quero também senhor presidente falar aqui agradecer aqui também a presença dos policiais o Charles e o Ed que estão aqui presentes nosso conselheiro tutelar também o Anderson Toninho funcionário do município da prefeitura as mulheres aqui presentes também os empresários todo mundo vou falar o nome de todos porque é bastante gente estou muito contente de vir a casa cheia quero parabenizar o Ed o Seu e o Charles pelo trabalho de vocês policiais que vem fazendo um grande trabalho aqui no nosso município onde através da investigação de vocês crimes bárbaro já foi desvendado através continua sim fazendo esse lindo trabalho para a nossa cidade que é muito importante parabéns queria aproveitar essa oportunidade parabenizar pelo trabalho queria também aqui desejar aqui os parabéns e uma grande homenagem a todas as mulheres aqui dessa casa de leis todas as funcionárias do nosso município as mulheres que estão presentes aqui na plateia aqui conosco nessa noite enfim todas as nossas vereadoras né nossas mulheres parabéns pelo dia internacional que é dia 8 dia das mulheres para mim dia das mulheres é todo dia né mas tem um dia especial que é o dia 8 né de março então parabéns a todas as mulheres aqui do Brasil e do mundo quero dizer Beto que quinta-feira estaramos juntos lá na luta né para ajudar aí para não deixar fechar o hospital Bom Jesus somos guerreiros então vamos estar lá juntos batalhando para ver quem sabe né com essa batalha a gente consegue né continuar batista também e maurão representante da comunidade da eletro sul tudo aqui presente nessa noite senhor presidente que eu tinha para hoje só obrigada essas foram as palavras da vereadora Tereza ouvido a vereadora Francia senhor presidente colegas vereadores funcionários dessa casa de leis público aqui presente rádio ouvintes internautas meu muito boa noite sempre uma grande alegria estar podendo subir a essa tribuna e estar aí comentando e falando um pouco dos nossos trabalhos primeiramente quero deixar aqui o meu reconhecimento também Sosvaldino a esse grupo de homens que estiveram aí professando a sua fé eu acredito que enquanto temos fé nós temos forças para lutar então parabéns continuem assim que nosso senhor Deus possa abençoar cada um de vocês e a vossa família quero deixar aqui senhor presidente meu reconhecimento também meus parabéns na realidade a nossa contadora Durselina que esteve fazendo aniversário hoje não pude passar aqui durante o dia mas se puderem estender a ela os meus parabéns amanhã vi a pouco também a professora Adriana que estava aqui no plenário agora só tenho esposa dela também está fazendo aniversário hoje estenda a ela o meu abraço meu beijo uma pessoa que eu reconheço muito faz um trabalho maravilhoso seu presidente venho aqui também fazer minha pequena homenagem a todas as mulheres as mulheres do nosso município as mulheres do nosso Brasil mulheres guerreiras mãe trabalhadoras cuidando dos seus lares seus filhos trabalham para trazer o sustento para os seus lares quero dizer que eu tenho muito orgulho em ser mulher ser uma mulher também que cuida dos meus filhos trabalho e luto como posso então quero deixar aqui meu reconhecimento a cada uma de vocês as mulheres que estão aqui e que vocês homens possam chegar em casa nos seus lares abraçar beijar reconhecer a grande guerreira que Deus colocou ao lado de vocês seu presidente eu quero colaborar com o vereador Sandro se assim posso com relação ao esporte esporte é um assunto que a gente vem acompanhando e trabalhando alguns colegas vereadores acompanharam que no ano passado nós tivemos algumas reuniões aqui nessa casa de leis tratando do esporte do nosso município algumas modalidades vinham nos cobrando essas ações porque as questões e as ações no nosso município com relação ao esporte estavam paradas estavam sem auxílio do município sem apoio e assim por diante estive conversando ainda hoje com o diretor do esporte e que me relatou até com relação a compra que foi feita para a secretaria que até foi menor que no ano passado e ainda comentou comigo com relação a lei eleitoral que vai ter muitos impedimentos muitos materiais até vão ter que ficar retidos na secretaria e eu acho que o senhor faz muito bem o seu papel de fiscalizar como todos nós devemos fiscalizar porque esse ano a secretaria não vai poder trabalhar com associações com entidades com nada de doações por ser um ano eleitoral mas em contrapartida nós estamos iniciando ótimos trabalhos como escolinhas de futsal e futebol suíço semana passada nós iniciamos os trabalhos na Vila Eletro Sul onde já começou a escolinha de futsal já vai ter início na Vila Margarida e no bairro São Francisco então são atividades que estão dando início no nosso município é uma tecla que a gente vem batendo e batendo firme porque nós sabemos que um município um gestor que consegue investir no esporte ele consegue mudar a vida de muitos jovens muitos adolescentes que estão aí às margens do contrabando da marginalidade e das drogas então nós vamos acompanhar sim esses materiais que vieram mas que bom que vieram porque esse trabalho vem sendo cobrado por essa casa de leis e existe uma proposta de trabalho e execução durante esse ano com relação às questões municipais então é muito importante que a comunidade saiba que estão acontecendo esses projetos e que já existe um calendário uma programação de esporte para o nosso município que está sendo finalizada e mais uma no ano passado eu estive apresentando aqui uma indicação solicitando que o município criasse o conselho municipal do esporte e que nesse conselho pudesse participar representante de todas as modalidades de esporte do nosso município então venho relatar que algumas reuniões já ocorreram na secretaria de esporte do nosso município e que o processo para a criação do conselho já está sendo finalizado e logo vem para nós então ficam aqui as minhas colocações se tiver alguma dúvida a gente está aí à disposição para trabalhar e ajudar a comunidade meu muito boa noite a todos que Deus possa abençoar cada um de vocês obrigada estas foram as palavras da vereadora Franciele a qual eu convido para que assuma a mesa neste momento assumo os trabalhos dessa casa e convido o vereador Getúlio para que faça uso da palavra com a palavra vereador Getúlio boa noite a todos companheiros pessoal que nos visita os rádio ouvintes internautas internautas eu fico muito feliz com a sua proposta de hoje e com esse pessoal que está nos visitando hoje e da intenção deles de orar pelo Brasil e por nós guairenses também como disse agora há pouco acredito eu que se a grande maioria de nós tivesse essa atitude essa responsabilidade com fé a gente estaria bem mais tranquilo com as nossas cabeças pensando só num futuro sossegado não pensando hoje em política errada enfim nas coisas que nós estamos passando hoje que deixa a gente muito envergonhados muitas vezes também quero falar da dona Odete do cartório Odete era uma guairense ela foi minha professora durante três anos aqui no CNC então eu aprendi a admirá-la ela me dava aula de direito né e a gente tem muito conhecimento dela quando era no cartório então três anos de vivência numa escola a gente aprende a respeitar e a conhecer as pessoas como eu a conheci também quero falar do doutor Adilson que também nos deixou bastante pesar e dizer um pouco do doutor Adilson do do homem que eu conheci e que era militante do meu partido do MDB foi candidato a vereador fazia parte da executiva do partido sempre lutando pelo município de Guaíra enfim pela ele tinha um ideal pelo que era Guaíra também quero falar com vocês sobre o bom Jesus é uma situação complicada que já vem se arrastando já não é meses é anos né e nunca se toma posição sempre a barriga vai crescendo vai empurrando vai empurrando e nada se resolve e quando você faz isso acontece o que está acontecendo agora explode né e infelizmente está explodindo então a mesma coisa que nós aqui no hospital São Paulo também vai aliando aqui vai empurrando aqui vai empurrando aqui e a barriga vai inchando vai inchando chega um ponto que explode então acredito eu que com pulso firme aqui em Guaíra com essa nova associação parece que vai ser formada aí que seja realmente formada e que tenha um comando bom para que a gente consiga ter uma fidelidade um um dinheiro para que você possa tomar isso aí não é só com palavras não é só com sonhos que a gente vai fazer realmente precisamos do lado financeiro e bem bem pesado e o bom Jesus também é a mesma situação nossa aqui só que ele é maior a coisa bem maior do que do que Guaíra mas vamos lá também dia 10 né parece que é a manifestação e eu também estarei lá aberto com vocês e os demais vereadores que aí também vamos todo mundo junto para tentar minimizar essas coisas que acredito eu que sem protesto sem cobrança nós não temos nada nós temos que cobrar se nós viesse cobrando há muito tempo até se organizando nas manifestações a gente não estaria do jeito que está aqui hoje era isso aí a todos vocês uma boa noite essas foram as palavras do vereador Getúlio qual o convida a reassumir os trabalhos dessa casa convida agora o vereador Almir retornamos para finalizar o nosso trabalho nessa quarta sessão ordinária deixar nossos cumprimentos aos dois policiais civis que estão aqui o Charles e o Eder obrigado pela presença já deixar um reconhecimento público aqui nós estamos trabalhando em outras considerações trazidas pelos senhores mas principalmente pelas ações desenvolvidas aqui na área da segurança pública do nosso município a pedido do vereador Beto pediu para dizer que a paralisação que vai ter vai ser na BR-467 não é na BR na PR do Paraná 467 entre Toredo e Cascavel né vereador Beto e será por uma hora e meia apenas a paralisação do protesto ao vereador Sandro também informaram para ajudar na questões duas questões aqui primeiro quando o senhor fala da questão dos servidores comissionados os demais até os concursados na questão do ano eleitoral dizer que pela primeira vez um prefeito publica um decreto o decreto número 53 barra 2016 se o senhor quiser ter acesso estará fácil aonde o prefeito divulga as condutas vedadas aos agentes públicos para o ano eleitoral de 2016 então aqui traz vários parágrafos artigos incisos relatando tudo aquilo de orientação àqueles que estão na função pública tanto os comissionados quanto os efetivos eu acho que é louvável fazer esse destaque da iniciativa do prefeito em salvaguardar todos os critérios dos recursos públicos do nosso município também eu vi aqui uma matéria e o senhor trabalhou o ano passado nessa questão também e foi divulgado que o nosso município encaminhou toda a frota escolar da área da educação são 16 veículos entre médios e grandes para a inspeção do Siretran e todos foram aprovados então eu vi aqui a notícia eu queria trazer aqui para poder divulgar até para ajudar eu lembro que o senhor ano passado fez um bom trabalho no acompanhamento desse assunto e dizer que foi então fiscalizado os 16 veículos que atende 2.800 alunos esses são os alunos da rede pública que usam o transporte 2.800 alunos municipais que vem para a área tanto das escolas municipais quanto da área pública estadual todos os veículos passaram por inspeção e até então estão aptos a estar transportando os alunos aí que provavelmente pode ser filhos de alguns dos senhores que estão aí presentes nessa sessão a questão da rede hospitalar primeiro relatar aqui a questão municipal talvez os senhores estejam acompanhando pela imprensa mas não chegou todas as informações a reunião que nós fizemos eu não tive a sequência dela ainda mas vou buscar informações o que nós estamos trabalhando é de que o executivo municipal vai transformar a associação assistencial de Guaíra o seu estatuto para trabalhar a questão de parceria público-privada e através disso vai gerenciar um hospital a sede pode ser tanto o hospital São Paulo quanto o hospital Santa Rita quanto também aqui o posto central após passar para a unidade ponto de atendimento a UPA que está sendo construída o grande quesito não é ter um hospital no nosso município ter um hospital não é tão difícil a própria UPA vai ter alguns reitos de sobreaviso de alguns pacientes a questão é a cirurgia como conseguir que o município consiga ter profissionais e ter um centro cirúrgico adequado para fazer as micros ou médias cirurgias essa é a grande dificuldade então o município está trabalhando com a questão de uma associação para estar gerenciando um hospital agora se vamos conseguir implantar e trazer profissionais para fazer as micros cirurgias e as médias complexidades na área da saúde que vai ser a grande dificuldade fica aí essa informação a questão do hospital Bom Jesus do fechamento como já falou os vereadores toda essa semana vai ser uma semana de reuniões e de orientações nós também na maneira possível vamos estar acompanhando o que foi ressaltado na matéria do hospital Bom Jesus da questão deficitária financeira segundo eles o que eles receberam de recursos do governo estadual e federal no ano passado foram 13 milhões e 700 mil reais enquanto os demais hospitais a nível de estado receberam 25 milhões e 451 mil reais segundo eles essa defasagem de mais de 10 milhões é o que está faltando nos seus recursos para manter aquela unidade funcionando e segundo eles estarão aí então notificando tanto o SUS quanto também os demais profissionais do fechamento por 60 dias vamos acompanhar mais um capítulo dessa novela durante essa semana aí nas reuniões nós vamos estar participando peça um minuto senhor presidente mais um minuto e é boa notícia não sei se eu vou conseguir falar em um minuto mas vou tentar fazer que a partir de amanhã a unidade da UPC do SEONC na verdade de Cascavel estará atendendo o nosso município nós conseguimos através de um trabalho da Secretaria de Saúde do nosso município trazer alguns profissionais para o primeiro atendimento teria um pouco mais aqui para falar a esse respeito mas o tempo não vai ser suficiente mas dizer que a partir de amanhã a primeira consulta na questão do centro de oncologia de Cascavel será feito em Guaíra como também os medicamentos a partir disso vai ser entregue aqui em Guaíra assim facilitando o atendimento desses profissionais teria mais um assunto aqui da questão da rede mas em 22 segundos não vou conseguir fazer e vou acabar deixando passando em branco mais uma vez nossos agradecimentos pegue a presença senhor que a nossa rainha possa realmente nos abençoar a todos nós uma boa noite a todos essas foram as palavras do vereador Almir não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão agradeço a presença de todos senhoras e senhores vereadores dos funcionários públicos autoridades aqui presentes imprensa escrita falada e demais munícipes também nosso agradecimento aos rádio ouvintes e de Nauta que nos acompanharam acima de tudo ao supremo criador do mundo que nos deu mais essa oportunidade de continuar sendo útil convido a todos para a próxima sessão ordinária no dia 14 do 3 às 20 horas dou por encerrada a terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra boa noite a terceira sessão e aí